e na aula de hoje eu vou te ensinar o passo a passo desse ponto conhecido como ponto baixo ele é muito fácil de fazer e será bastante usado nas nossas próximas aulas aqui no canal onde vocês irão aprender lindas peças para confeccionar esse ponto nós estaremos usando a linha e a agulha lembrando sempre que a sua agulha será escolhida de acordo com a sua linha eu vou usar o barbante para melhor visualização, correto? vamos começar o nosso ponto? você vai começar o ponto baixo fazendo as correntinhas de base para quem chegou aqui agora eu tenho vídeos aqui no canal ensinando a fazer a correntinha é só você dar uma olhadinha aí na lista que você vai encontrar o vídeo eu vou fazer as correntinhas aqui um pouquinho mais rápido para que a gente possa dar continuidade para começar o ponto depois que você faz as correntinhas você vai fazer o seguinte você vai laçar a sua agulha, laçar a linha com a pontinha da sua agulha virada para você você vai contar dois pontos, duas correntinhas a contar da sua agulha e vai entrar na terceira correntinha você vai introduzir a sua agulha na corrente de base vai puxar a sua linha com o gancho da agulha e passar por dentro da correntinha vai ficar três laçadas na sua agulha você vai laçar novamente e vai puxar por dentro das três laçadas tudo de uma vez vamos novamente laça a linha com a agulha introduz na próxima corrente e puxa estica, fica três laça de novo puxa tudo de uma vez novamente laçou introduziu na corrente de base puxou estica estica laça puxa tudo de uma vez novamente laçou introduziu na corrente de base puxou estica um pouquinho laça e puxa de uma vez vamos de novo laça 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 introduz a agulha nota-se que se a agulha estiver na posição certa que é virada para você automaticamente ela puxa a linha laçou puxou se você virar a agulha ao contrário não vai dar para fazer ela tem que estar sempre virada para você laça laça introduz a agulha na correntinha de base ela já vai sair na posição você vai puxar vai ficar três laçou puxou tudo de uma vez já estamos na última correntinha laça introduz puxa fica três laçou puxou fica uma só vamos dar continuidade você vai virar o seu trabalho vai fazer uma correntinha vai laçar a sua agulha vai entrar na próxima correntinha que é a sua correntinha de base que são essas duas alcinhas aqui tá vendo você vai pegar aqui introduz a agulha puxa a linha novamente fica três laçou puxou fica um de novo laça introduz a agulha aqui na correntinha pegando as duas alcinhas você vai puxar vai esticar laça de novo puxa uma fica três fica três puxou ficou uma novamente laçou introduziu a corrente de base vai puxar com o ganchinho da agulha passou dentro da corrente estica laça puxa tudo de uma vez novamente laçou introduziu a agulha no ponto de base puxou estica laça puxa tudo de uma vez desculpem o barulho de fora porque eu moro numa rodovia e é impossível fazer um vídeo sem barulho laçou introduziu puxou você vai esticar vai ficar três voltinha na sua agulha três laçadinhas você vai laçar novamente vai puxar tudo de uma vez de novo já estamos chegando no final laça introduz a agulha puxa estica laça puxa tudo de uma vez agora vamos fazer o último ponto laçou tá vendo essas duas correntinhas aqui ó essas duas laçadinhas aqui da corrente é nela que você vai pegar você vai entrar aqui ó aqui que foi naquela correntinha que a gente deixou para subir aí você vai puxar vai laçar aqui puxou laça puxa tudo de uma vez viu para dar continuidade você vai virar seu trabalho novamente fazer uma correntinha de base e continuar da mesma forma que você fez a segunda carreira laça introduz a agulha puxa estica laça de novo puxa tudo de uma vez essa foi a nossa aula de hoje eu agradeço a você que ficou até o final do vídeo e eu espero de coração que você tenha conseguido aprender qualquer dúvida deixe uma mensagem que eu tenho enorme prazer em responder e tirar toda sua dúvida até a próxima aula tchau tchau